A CIDADE NO BRASIL 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 COMPAd basin CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ESPOU ATE. A CAMIDA NO BRASIL ervo A rawή de zuf Me dá prazer, vai voltar pra mim O homem que eu sempre quis então Entra no meu quarto, tira a tua roupa Fazendo o que mais tu usar, com a minha calha Fiquei a te esperar, sou macho que pede meu coração Me imutiu e não me quer mais Você me traiu, me abandonou Mesmo assim te espero por ti, mas Sou macho que pede meu coração Me imutiu e não me quer mais Você me traiu, me abandonou Chora, Guida! Oh, delícia, minha gente! Tocando no seu coração, a mais romântica do Brasil! Entra no meu quarto, tira a tua roupa Fazendo o que mais tu usar, com a minha calha Fiquei a te esperar, sou macho que pede meu coração Me imutiu e não me quer mais Você me caiu, me abandonou Mesmo assim te espero por ti, mas Mesmo assim te espero por ti, mas Só macho que pede meu coração Me imutiu e não me quer mais Você me traiu, me abandonou Oh, não me quer mais Quem gostou faz barulho! Delícia, minha gente, poder estar aqui com vocês Amor de cinema não para Tocando no seu coraçãozinho Nosso querido prefeito Adilson Beijo, meu amor Essa todo mundo canta! Ei, paixão! Pra galera mais apaixonada e mais linda do Brasil Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim E sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar Na noite fria, sorrir o sábado e o quê? Tá lindo demais! Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu teleturno Você vai ver Pra galera mais apaixonada e mais linda do Brasil Você pode provar milhões de beijos Pra sozinho Eu vi o meu amor Mas sei que você vai lembrar de mim E sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Só quem tá apaixonado, canta! Eu vou ficar Na noite fria, sorrir o sábado e o quê? Lindo demais fria, sorrir o sábado e o quê? Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu teleturno Você vai ver Mais uma pra galera apaixonada É pra se apaixonar Meus amores Amor de cinema Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chega a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Me promete amor sincero Uma vida inteira E com o céu O meu inverno Vira primavera E te me jurando Que está apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando Gostar marco do seu doce mel Nas mentiras As palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Eu quero nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Sinto que... Quem sabe canta Pra ficar bonitos apaixonados Mentes tão bem Por quê? Lindas! Eu vou acreditando Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Teu amor Teu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Sinto que eu acreditando Sinto que eu acreditam Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chega a imaginar Que não quer me enganar Que não quer me enganar E me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chega a imaginar Que não quer me enganar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Que me ama de verdade Você mente tão bem Você vai também ser apaixonado A mais uma noite no Brasil Bota no seu coração A Morte Esquima Tchau A noite vem rindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz E perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda vida só pra mim Só pra você No meio da festa Tentam enfrentar você Mas você me abraça Dizendo que só me vem Parece um sonho Vejo em seu olhar Cada paixão Vem o medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobrando no carro Nós temos um sonho Nós temos um sonho Para se ensinar Vejo em seu olhar No meio da festa No meio da festa Que o amor já fez Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mas uma noite Em que a gente Eu te amo Eu te amo Vocês meus amores Pra o meu carinho Amor de cinema Sempre em audiência Coração apaixonado Por que é que eu fico Sempre desse jeito Coração Não faz assim Se esse apaixonador É o meu perfeito Pra que que você foi Se entregar Se na verdade Eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Se é um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar com a minha vida Não é certo me deixar a saída Quem está apaixonado Canta pra ficar bonito Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão E eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum medo Agora aguenta coração Já que não tem mais amação Você é pronta Esquece que você sou eu Coração Coração não faz assim Você se apaixonadora É o meu perfeito É que você foi se entregar Se na verdade Eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Beijo amor É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar com a minha vida Não é só para deixar a saída Só quem está apaixonado Só quem está apaixonado Cantando Agora aguenta Aguenta coração Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum medo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você sou eu Agora aguenta Agora aguenta coração Já que me dou essa paixão E eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum medo Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você sou eu Sou eu Quem gostou faz barulho É paixão Sucesso da gente Homem 2 A voz de cintura Jacobino FM Superbito Tô caindo fora Tô de bala pronta Não posso ficar Tô de alma limpa E não posso dizer o mesmo de você Quero ouvir Segue seu coração Não tente me parar Assim o destino se fez Só quem está apaixonado Joga o meu siluço a cantar Vai embora Vai embora Nessa casa De vocês Estou decidindo Deixar tudo pra trás Seu fico de esperança Eu sei Arranca o meu siluço a cantar Arranca de um jeito Pra que não para você Vai embora dessa casa de uma vez Eu estou decidindo Deixar tudo pra trás Se eu vim de esperança em você Arranca de um jeito Pra quem não te nasce mais Vai embora dessa casa de uma vez Eu estou decidindo Deixar tudo pra trás Se eu vim de esperança em você Arranca de um jeito Pra quem não te machuque mais Cadê o grito gostoso? Delícia minha gente Bora balançar Amor de cinema não para na hora De tirar o pezinho do chão Mamãe da papai Papai da beijo que passa Será? Papai da beijo que passa Beijo da beijo que passa Papai da doce Mamãe da beijo que passa Mamãe da beijo que passa E a galera Tira o pé E a galera Tira o pé Do chão Põe o pé Põe o pé Tira o pé Mãe da beijo que passa Papai da beijo que passa Papai da da beijo que passa Papai da dodoi Mamãe da da beijo que passa Mamãe da da beijo que passa Mamãe da da beijo que passa E a dodoi E a peixinha da beijinha da beijinha E a dodoi o narizinho E a dodoi o beijinho da beijinho E a dodoi o beijinho E a dodoi o beijinho da beijinho Tá dodói a barriguinha, meninas Tá dodói o biquinho Se eu descer eu posso Aí o bicho pega, neguinha, ó Coxinha, joelhinho, rosto binho Rosto binho Mamãe tá dodói Papai lá tá beijo que passa Papai lá tá beijo que passa Papai lá tá beijo que passa Papai tá dodói Mamãe tá beijo que passa Mamãe tá beijo que passa Papai lá tá beijo que passa Vem pra doutor, meu doutor, meu gostoso, meu amor Vem pra doutor, meu doutor, meu adinho, meu amor Vem pra doutor, meu doutor, meu marino, meu amor Vem pra doutor, meu doutor, meu adinho, meu amor Amor de cinema, direto de Minoacá, bando aí, meu irmão Simão, Simão Galera tá gostosa demais, né, Ed? Show de bar Peixe no clube, bom Peixe de Santa Luzia Miracaba FM, super beijo Vem comigo E tá, dodói, a peixinha Dá peixinho, dá peixinho Tá, dodói, o narizinho Dá peixinho, dá peixinho Tá, dodói, o peixinho O Ed dá peixinho, dá peixinho, é Você? Tá, dodói, a barriguinha Tá, dodói, o umbiguinho Se eu descer mais um pouquinho Meninas, eu posso Eu devo, né? Olha Eu sei, tá, dodói Tá, dodói, dá peixinho, que passa Tá, dodói, dá peixinho, que passa Tá, dodói, dá peixinho, que passa Eu sei, tá, dodói Mamãe, cadê a reboladinha mais famosa do Brasil? Cadê? Ai, ai, ai Ô, safado Vem com a doutora, minha doutora Vem com o doutor Tá certo, velho? Pegou, tá Beixinho, dá peixinho Tá, dodói, a barriguinha Tá, dodói, o umbiguinho Se eu descer mais um pouquinho Aí o bicho pega Pegou, tá, dodói, o umbiguinho Ai, ai Aí, mulherada, tá liberado Pode comer água, pode ficar toda pera, moinha O Ed tá aqui, o Ed tá aqui Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Na cabeça Na pisadinha, rocha, beira, beira, beira É de chegando, todo mundo animado Galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada, bebe, linda, linda, linda Na pisadinha, rocha, beira, beira, beira Eita, eita Eita, eita Eita, eita Na pisadinha, rocha, beira, beira, beira Eita, eita, eita A mulherada, beba Eu disse, a mulherada, beba A mulherada, beba Pô, coisa linda Roda, e roda O copo na cabeça Ótima, o copo na cabeça Eu disse, o copo Mais um banho aqui, mais um banho Quero ver, quero ver Roda, e roda O copo na cabeça Eu disse, o copo na cabeça O copo na cabeça Até o chão rodando O copo na cabeça Joga pra cima, vamos te lembra Uh Bira da UFM Serra UFM Japão Bira UFM Toda a rádio falada e escrita aí Timor, Timor, Timor Timor Uh O Ed chegou Todo mundo animado Galera tá em cima Geralt tá preparado A mulherada, beba E roda o copo na cabeça Eu disse, a pesadinha A pesadinha rocha Beira, beira, beira E o Ed chegou Todo mundo animado Galera tá em cima Geralt tá preparado Vamos dançar, vamos dançar E roda o copo na cabeça Eu disse, a pesadinha Eu disse, roda, roda, roda O copo na cabeça Eu disse, o copo na cabeça O copo na cabeça Se na tela eu estou rodando O copo na cabeça E roda, roda O copo na cabeça Voz, mãe, lá Eu disse, o copo na cabeça O copo na cabeça Se na tela eu estou rodando O copo na cabeça Fecha o piscina, Luzia Boa, 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 boa Eu não sei o que acontece Só disse pra quem merece Leva a mão Deve amar viver na solidão Solidão Eu não sei o que acontece Com meu coração Só disse pra quem merece Leva a mão Deve amar viver na solidão Solidão Ele vai levar pra casa, viu meninas? Quem mandou se apaixonar É pra passar no corpinho, Ed Ela se deu, ó Tá doidinha, né? Eu posso te ajudar É, tem feito pra você Mas tem que aprender Tá doidinha, né? Obrigado, meu amor Quantas vezes falei pra você Tá na hora de apaixonar Ser mais calculoso É, tem feito pra você Mas tem que aprender Deixa de ser feitoso Quantas vezes falei pra você Pra não me apaixonar Eu já vou ser mais calculoso Eu não sei o que acontece O meu coração Só disse pra quem merece Leva a mão Deve amar viver na solidão Solidão Coração teimoso Quem mandou se apaixonar Se apaixonar Se ele não conte Comigo para nada Eu não posso te ajudar Coração teimoso Quem mandou se apaixonar Se ele não conte Comigo para nada Eu não posso te ajudar É, tem feito pra você Mas tem que aprender Deixar de ser teimoso Quantas vezes falei pra você Eu já vou ser mais calculoso De apaixonar Ser mais cauteloso É, tem feito pra você Mas tem que aprender Deixar de ser teimoso Quantas vezes falei pra você Tá na hora de apaixonar Ser mais cauteloso Nosso prefeito Adilson Moral Ele errei Ele errou Com minha fera Que ninguém dominou Tá no ar Tá na flor É frio e fogo Assim é o amor Quando a gente ama Me escravo o amor Hoje É crescido O amor Segundo a chave se levou O mundo tá perto Tá feliz Se tá distante Se te for Mas tem que fazer O amor Se seu mistério Assim é o amor E nunca busca Meio ver E nem por mim só te consegue enxergar Quando entra no coração Quando entra no coração Vai sorrir Vai chorar Quando entra no coração Quando entra no coração Vai sorrir Janaína Ô beijo Ele errei Ele errou Com minha fera Que ninguém dominou Tá no ar Tá na flor É frio e fogo Assim é o amor Ele errei Ele errou Com minha fera Que ninguém dominou Tá no ar Tá na flor É frio e fogo Assim é o amor Ô Ed Vai convidar Alguma das meninas Pra dançar com você Com certeza Vai convidar Além de dançar Vai beijar na boca também E mais Ave Maria Eu posso convidar Todas meninas Todas Quando a gente ama Queira escrava do amor É triste Que no curão Chegada A chave se quebrou Quando tá perto Tá feliz Tá bastante E sente dor Mas em que espaço Em duas passas É um mistério Assim é o amor Quem tá bom Sabe entender Ele por um instante Consegue enxergar Quando entra no coração Quando entra no coração Vai sorrir Vai chorar E quando entra no coração Quando entra no coração A galera apaixonada Vai cantar Jujiu! Ei! Ele é cor Ele é o outro É o outro Que ninguém dominou Não aguento É o outro Mas eu dou Mas se humanou Ele é rei Ele é o outro É o outro Pra ninguém dominou Não aguento É o outro Assim é o amor Ele é rei Ele é o outro É o outro Olha o outro Que ninguém dominou Não aguento É meu amor, é meu amor, assim é o amor A gente ama, vira escravo do amor Quem tá apaixonado faz barulho! Eita, tanta gente apaixonada Sucesso, volume 2, arrocha Decida agora Eu não me perdoe você com ninguém Não é, não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é Decida agora Ui! As duas delícias voltando Detonando tudo Agora na pressão Na pressão vai ficar melhor Eles vão tirar tudo, viu meninas? Direito a ver cueca e tudo mais Quando você passou comigo Prometeu me amar e ser fiel Tá tão linda pra lá no paraíso Olha, tá cheiroso, né? Imagina os tempos cantal, você está montando Tá com trabalho lindo, volta mais pra casa Oh, delícia Oh, delícia Eu feito roupa, fico aqui Fica tímido não, amor E você lá nos moços dela Todo de mel, eu tiro o coletinho Oh, meu anjo Eu não divino Nem pedi, ele já tá mostrando a cueca Olha como é usado, olha Ando assim e agora Arrasco Pelo amor e vindo Pelo amor e vindo Pelo amor e vindo Sucesso da gente Malame dois Quando você passou comigo Prometeu me amar e ser fiel Tá tão linda pra lá no paraíso Me ver pra sempre no ar Imagina os tempos cantal, você está montando Eu fui, me vi, me vi Meninas, tá tão delicioso Tá deslizando, olha só Eu feito roupa, fico aqui Te esperando todo raspadinho Olha, e você lá nos moços dela Eu não divino Eu não divino Se não tô fora Não quero fazer Te desce, eu nem Eu não decido agora Eu não divino E tá louca Eu não divino Eu não divino Se não tô fora Não quero Te desce No chão, no chão, no chão É gostosinho Vai mexendo, arrastando Ei, o prefeito Ui, papai Ai, papai Eu queria agora ter um disco voador Pra ir morar de vez Não aguento mais Estou sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarte Sei que a medicina Não encontra a solução Pra me curar dessa paixão Tá doendo tudo e vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal E por mais que eu fuja Pra longe, atravesse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos Me lembram você E por mais que eu fuja Pra longe, atravesse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos Me lembram você Eu queria agora ter um disco voador Pra ir morar de vez Não aguento mais Estou sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarte Sei que a medicina Não encontra a solução Pra me curar dessa paixão Tá doendo tudo e vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal Muito mal E por mais que eu fuja Pra longe, atravesse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos Me lembram você E por mais que eu fuja Pra longe, atravesse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos Me lembram você E por mais que eu fuja Pra longe, atravesse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos Me lembram você E por mais que eu fuja Pra longe, atravesse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos Me lembram você É, nós Tchê, 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 paixão A noite passada vi você discutindo Seu namorado parecia feliz Se você olhava pra mim Queria cruzir Então diz pra esse cara Seu agora é o fim Assim, ó Tchê, 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 tchê Sempre volta pra ele Em medo de se ferir Mas pra que se mentir Eu estou aqui Sei que você me ama Você não vê Chora Uma vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Esquece meu calor Chora Uma vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Esquece meu calor E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê O MGS mais famoso Lugazia, senhor Acordece meu Sempre em minha audiência Chora A noite passada Viu os quegros sentindo O seu namorado Parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Então diz pra esse cara Chega Agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê Mas você não entende por que Será que não sente pra quê E se prender Chora Toda vez que me vejo Chora Eu quero você Chora Só falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Esquece meu calor Chora Toda vez que me vejo Chora Eu quero você Chora Só falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Esquece meu calor Chora Chora A rebolada mais vissa hoje na internet é assim, ó É assim, ó Beijo, meu amigo, obrigado pelo carinho, tá bom? Tchau Alex Lergo Sass Ah, rocha Estou sozinho, tenho a alma magoada Vida triste abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Tá faltando tudo só por falta de você Diz aquele amor Também está na solidão Acho que é melhor te procurar É só que o teu amor eu já não tenho aqui Olha Alex Lergo Sass Você dá uma vontade de eu colocar o chifre no chão e sair arando? É louco Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui Só que o teu amor eu já não tenho aqui Diz aquele amor Diz aquele amor que diz na letra da canção Faz rimar a dor de machucar meu coração Se o quebra-seijo novamente te encontrar Como diz a música que o áudio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar É paixão Amor de cinema Essa é a rádio A rádio que está sempre em audiência com você E os maiores sucessos do momento Direto para o telefone tem mais um ouvinte na linha Alô E aí, tudo bem? O que você gostaria de ouvir? Eu quero ouvir um especial sertanejo com amor de cinema Ok Toca as melhores Você pediu e a gente toca Aqui toca as melhores Aqui toca as melhores É pra se apaixonar E aí, tudo bem? O que você gostaria de ouvir? Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só você Não vale nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo em campo Depois de tanta luz Eu vi brilhar no seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Amor de cinema Aceito Deixa o meu coração Eu quero que risque meu nome da sua agenda Quero ouvir Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Tá lindo, gente Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descarpar as vezes Telefone mudo, não pode chamar Você que pede Na carta que eu desapareça E eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueçar Posso fazer sua vontade Aprender seu pedido Mas esquecer a bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade E lembra E lembra a carta E lembra a carta E lembra a carta Vem coração Vem coração Vamos nessa galera cantar comigo Como um beijo Como um anjo E aí Você desabra Você desabraçando o meu coração 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 E lembra a carta Vem esse sol Vem esse sol Vem esse sol Vem esse sol Eu quero abrir meus olhos Vem não viver no lindo sol Vem não viver no lindo sol Vem não ser uma sorte Você e eu E como eu busco o mar, você vem me procurar E encobre em meu peito este amor que ele não quis tinta Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor, passo amor, como nunca fiz E com a cabeça, ninguém no seu corpo, sem juízo, faço o seu jogo O seu dinheiro, seu presente que caiu do céu Faço de tudo, te agradar, quando em meus braços te faço sonhar Mas vem amanhecer, você já me esqueceu Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Que doce paixão Que doce paixão Que doce pegado Fazer desse jeito amor com você Só com você Que doce paixão Que doce paixão Doce pegado Fazer desse jeito amor com você Só com você Só com você E eu não sei como explicar tudo isso Se é encanto, se é magia, eu feito isso Você chegou tão de repente Na minha frente Virou mania, meu vício Agora toda noite te espero Os seus olhos vejo amor e mistérios E eu te encontro em cada beijo Mas o desejo De amar é tudo que eu quero Que doce paixão Doce paixão Doce pegado Fazer desse jeito amor com você Só com você Que doce paixão Doce paixão Doce pegado Fazer desse jeito amor com você Só com você Joga que dá Eeeh 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 Amor de cinema Te amo, Luana, meu amor Meu prazer Te amo, Luana, minha paixão Renuncer Ainda no momento que nos conhecemos Cada voz cada troca de olhar Começamos, nos beijamos e nos conhecemos Não foi mais que um minuto pra eu me apaixonar Mas depois que a gente fez amor Você me disse que acabou Tudo não passou, tudo não passou de um minuto Foi embora, desapareceu Mas meu corpo não te esqueceu E até dos meus sonhos eu te chamo Te amo, Luana, meu amor Meu prazer Te amo, Luana, minha paixão Em você Te amo, Luana, meu amor Meu prazer Te amo, Luana, minha paixão É você Mas depois que a gente fez amor Você me disse que acabou E tudo não passou de um minuto Foi embora, desapareceu Foi embora, desapareceu Mas meu corpo não te esqueceu E até dos meus sonhos eu te deixei E até dos meus sonhos eu te chamo Te amo, Luana, meu amor Meu prazer Te amo, Luana, minha paixão É você Te amo, Luana, meu amor Meu prazer Te amo, Luana, minha paixão É você Te amo, Luana Meu prazer Te amo, Luana É você Te amo, Luana Meu prazer Te amo, Luana É você Luana Aô, paixão Coisa boa falar de amor, né, Cláudio? Bom demais Falou, Luana Amor Disse dela Quando a chama do amor Perce a força e se apaga É o fim, acabou Não existe mais nada Pra te reconquistar Um amor assim não pode se acabar Sempre em audiência Sempre em audiência Hoje eu sei Me peguei a cara quando me joguei em outros braços Mesmo assim Eu nasci pra te amar e sem você Eu não me acho E eu Eu vacilei Eu vacilei Quero ali Aprendeu Mas agora é muito baixo pra você Eu te perdão Coração Quantas noites eu passei a correntada solidão Me corta Me sangra Cora tudo em um segundo Coração 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 Quando a chama do amor Perce a força e se apaga É o fim, acabou Não existe mais nada Vou te amar por nós dois Eu te peço a chance Pra te reconquistar Um amor assim não pode se acabar O brincadeiro amor Coração Aprendeu Mas agora obrigada linda Eu te perdão Coração Quantas noites eu passei a correntada solidão Coração 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 Me aceita Coração 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 Eu te peço a chance Pra te reconquistar O amor assim não pode se acabar Você que não quis Me guardou Já tem outro em seu lugar Não te quero mais É mentira, meu amor Quando te ama do amor Pede a força e se apaga É o fim, acabou Não existe mais nada Vou te amar por nós dois Eu te peço Me guardou já, meu amor De reconquistar O amor assim não pode se acabar Você que não quis Quando a chama do amor Pede a força e se apaga É o fim, acabou Não existe mais nada Vou te amar por nós dois Eu te peço A chance Pra te reconquistar O amor assim não pode se acabar Tocando no seu coração Amor de cinema Mais uma A luz da nossa vez As letraças Meu amor É só teu As letraças Eu ouvi Tive um sonho com você E me esqueci Eu me beijando E eu sorri Eu sorri Um momento de amor Um momento lindo Acordei sem você aqui Meu amor É só teu As lembranças Vou viver Meu amor É só teu Volta logo As letraças Eu me dei Ah, foi esquecendo a nossa história Tão bonita Mas eu nunca esqueci Aquele peso no cinema Rebebi Foi tão forte pra mim Meu amor É só teu As lembranças vão viver Meu amor É só teu Volta logo Quero você Meu amor É só teu Abraça a palma Fernanda de Marcos A presença aí Mais reto sax Te procurei não é Possível que não apareça Mas já não toca mais A nossa música Não sai da minha cabeça Te peço que não fuja Quanto que esperei por esse tempo Que você some Por favor Nem tu faz assim Te vejo tão distante Dos meus braços Eu te desejo Por favor não me deixe frio O amor O amor De se ver Sempre A audiência Tá cantando no seu coração Por favor Vem não faz assim Vem não faz assim Grande dos meus mãos Eu te desejo Por favor não me deixe frio O verdadeiro amor Beijo amor Amor de cinema Você é tudo Que eu sonhei É meu amor É o meu viver Meu paraíso Com você Te amo Meu amor Você é meu amor Você é meu viver Meu bem maior E eu faço tudo Só por você Por mim Te amo tanto Oh meu amor Pra sempre Vou te amar Nosso amor Nosso amor Não vai termir Pois se eu me sou feliz Oh baby Estou aqui Também te amo Sim Juntos somos Amor sem fim Você é meu viver Meu bem maior Amor E eu faço tudo Só por você Te amo tanto Oh meu amor Pra sempre Vou te amar O nosso amor Não vai ter fim Por quê? Pois se eu me sou feliz Oh baby Estou aqui Também te amo Sim Juntos somos Amor sem fim Amor de Simeon Alex Nery No Sax Simeon de Simeon Lá tá bem Tocando no seu coração Nosso querido prefeito Nosso querido prefeito Adilson Beijo grande Nosso amor Não vai ter fim Não vai ter fim Tocando no seu coração Pois se eu me sou feliz Oh baby Estou aqui Também te amo Eu também te amo Juntos somos Amor sem fim Você é meu viver Meu bem maior Eu faço tudo Só por você Te amo tanto Oh meu amor Eu sei que demorei pra tudo perceber Paguei um apreço Paguei um apreço Por amar você Eu me entrevi De corpo e alma Você fez o que fez Com a nossa relação Agora não venha com esse papo não Arrepedido Pra voltar E eu não vou Eu não te quero mais Sofri demais Vou procurar E me entregar A outro amor Faça feliz É tudo o que eu sempre quis A nossa história Pra mim Chegou ao fim É melhor assim É melhor assim Vira o cabo FN Veste grande Não é amor Eu sou um visão Meu coração Não quer mais suportar Esse seu jeito Cheio de mentiras Você pensava Que ia ser Que me enganar Eu sei pra mim não dá Eu não te quero mais Sofri demais Vou procurar E me entregar A outro amor Que faça feliz É tudo o que eu sempre quis A nossa história Pra mim Chegou ao fim É melhor assim Não é amor Eu sou um visão Meu coração Meu coração Não quer mais suportar Esse seu jeito Cheio de mentiras Você pensava Que ia ser Que me enganar Como é amor Ou sonho Meu coração Não quer mais suportar Esse seu jeito Cheio de mentiras Você pensava Que ia ser Que me enganar Você pra mim não dá Beleza, gente Coisa boa Falar de amor Beijo, minha gente Obrigada de coração Pelo carinho de todos vocês Fica com Deus E até a próxima Se Ele nos permitir Tchau, gente Linda Saúde e paz a todos Bora balançar justinho Balançar com ti Fechando na paz Brincando na paz Com outros de cinema Nosso prefeito Adilson A galera tá de parabéns Que se vê Fala, não sai a minha cara Escreve Uma história de amor Estou vivendo com você Amor da minha vida Num momento especial Você deu no meu coração Pois eu já paguei Esse filme é da vida real Eu te amo tanto, meu bem Quero ter você pra sempre E a galera tira o pézinho do chão Amor de cinema Amor de cinema Amor de cinema Na vida real Amor de cinema Amor de cinema Amor de cinema Amor especial Amor de cinema Amor de cinema Amor de cinema Na vida real Equipe 10 Amor de cinema Beijo, minha gente Amor de cinema Amor de cinema Amor de cinema Amor especial Amor de cinema Sempre em audiência E esse amor é forte Você é o meu viver Cenas de amor Paixão Eu te amo tanto, meu bem Quero ter você pra sempre Amor de cinema Amor de cinema Amor de cinema Na vida real Amor de cinema 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 Na vida real Amor de cinema Amor de cinema Amor de cinema Amor de cinema Amor especial Gera no coração, minha gente linda Fica com Deus, beijão Tchau, gente Tchau, gente Que o Senhor Jesus abençoe a todos Tchau Beijo, amores Tchau Tchau Amor de cinema Sempre em audiência Amor de cinema